Olá família, seja bem-vindo ao programa CQC, cujo que castou. E esse é o quinto ano, a quinta festa, a quinta compraternização da família, que promete muito, né? Na minha direita está Lucas Gendes. Para as Gatinhas Livres, meu número é 99927999. E estamos também aqui com Vitinho Pimentel. Beijo te ligo. Vamos começar com o Giro Pelo Mundo. Uhul! E a cachorra chuva, o sol já vai subindo. E a dona aranha continua a subir. Ela é queimosa e desvenenciente. Sobe, sobe, sobe e nunca está contente. Esse ano foi um ano de muitas conquistas. Ô rapaz. Hã? Vamos ver os formandos. E agora vamos para o nosso quadro de perguntas. O CQTest, o curso de que castou perguntas. E quem foi que entrevistou, Vitinho? Vitinho? Ó, larga o telefone. O que foi que entrevistou? Nilzélia Castor, vamos entrevistar ela agora. Vamos? Vamos lá, vamos ver como foi que o Lucas entrevistou, Nilzélia. Queremos saber qual é a celebridade mais inteligente do Brasil. Para isso, inventamos o CQTest. As regras são muito simples. Cinco perguntas de diversas categorias. Trezentos segundos para responder. Se a resposta estiver exata, o tempo para. Se a resposta estiver errada, subtraímos 60 segundos do tempo restar. O tempo que restar dos 300 segundos será o coeficiente de inteligência do nosso convidado. Isso segundo o CQTest. Estamos aqui com Nilzélia, a entrevistada de hoje no CQTest. Vamos fazer cinco perguntas para ela e depois daremos a pontuação. Primeira pergunta. Depois de muita polêmica, qual o nome foi escolhido para o filho do nome de Elton? É o mito. A resposta está... Errada. Está certa. Vamos para a segunda pergunta. Em que ano o Danilo entrou na faculdade? 91. A resposta está... Errada. Agora vamos para uma matemática. Juninho fez 40 anos. Então, em que ano ele nasceu? 79. 78, de favor. E 9. Resposta está... Errada. Aumento de Tati. 2011. A resposta está... Exata. Vamos para a quinta e última pergunta. Quantos anos Voia vai fazer em 2010? Alternativa A, 120. Alternativa B, 79. Alternativa C, 69. Alternativa D, 15. 69. Resposta está... Exata. Agora iremos ver qual foi a pontuação dessa burra aqui. Acabou. Agora está na hora do momento mais esperado da televisão brasileira de todo o ano. Todos os babados que aconteceu. Aconteceu muitas coisas. Está na hora do... Top 5! Top 5! Depois de 10 anos na escola, não foi difícil aprender. Toda manhã do seu jogo sujo, até que fim, Danilo se formou. Depois de 10 anos, né? Daquela luta. Começou lá em 2001 e conseguiu se formar esse ano. Com muita batalha. Veja. Olha a minha cara de quem gosta de você. Eu cujo na tua foto, faço cena de TV pra mim. Até que fim, até que fim. Depois de anos, Tatiana Castor noivou. Noivou contra alguém. Mas eu acho que ele vai aguentar, pois ele é torcedor do Bahia. E torcedor do Bahia é guerreiro. Vamos ver lá como foi a festa do nevado, né? Uau! Somos da Turma Trícolô. Eu, eu, eu! Eu, eu, eu! Lois Lane Super Home perdeu! Ha, ha! E quem diria, né? Quanto é grande da família Castor. Não acreditou? Piscou, perdeu! Lois Lane! Perdeu, Playboy! Veja aí a foto! É, eu preciso dizer que eu te amo tanto. Luca? E a Bel... Luca, Elmo? Elmo, Junior? Junior, Elmo? Qual será o nome? É, eu... E em primeiríssimo lugar ficou mais quatro... Tem mais quatro pessoas, mais quatro famosos na família. Quatro famosos gravaram o clipe, gravaram três dias de gravação, três doites sem dormir, teve uma festa, deram o cachete, foram pra televisão, tá tudo famoso. Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Esses quatro famosos. Vamos ver aí o primeiro lugar. Tchau, tchau! E voltando ao assunto de um ano de muitas comemorações, de muitas vitórias, de muitas vitórias, vamos aos campeões, Elmo? Flamingo, exa, exa, exa campeão brasileiro, depois de 17 anos sem título, ele ganhou agora esse título no campeonato brasileiro. Uh! Uuuuh! Eu faço milhares! 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 Meu pai é 40! 40 anos de vida! Eu gostaria de parabenizar ele por esse mais... Por esse... Por um mais um ano de vida! Por um mais um ano de vida! É... Eu quero um parabenço pra você e muitas felicidades! Agora eu gostaria de salvar de forma do público aqui! Então, meu pai é 40, 40 anos de vida, eu queria parabenizar ele com o pessoal todo... Uma salva de palmas! Espera aí! Toma! Com o pessoal todo da produção aqui, uma salva de palmas! Vitória! Vitória é tri, tricampeão baiano! Hum! E o Bahia é sete! Sete o quê? Sete anos sem nem a nada! Mas sabe quem tem campeão sem nem a nada também? Lorena é tri! Tri, tri, tri! Três anos sem parir! Tri, tri, tri! Três anos sem parir! Tri, abalha, salva de palmas pra todos os campeãs do ano! Vamos! 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 Tchau, tchau.